Vem chegando, vem chegando meu povo que tem notícia de Angola Olha só, antes de mais nada eu vou pedir que você deixe o seu like nesse vídeo Se inscreva no nosso canal e claro compartilha o link desse vídeo A capital de Angola, a cidade de Luanda, viveu um caos nessa manhã Por volta de 13 horas, um policial visivelmente transtornado Acabou atropelando, matando algumas pessoas e deixando bastante feridos Segundo alguns vídeos, esse homem seria inclusive comandante da polícia Porém, as informações ainda não foram apuradas para saber se isso é verdade O que se sabe é que o homem estava fardado e a população queria fazer justiça com as próprias mãos A gente agora vai mostrar para vocês alguns trechos de vídeo gravado por pedestres que se encontravam no local Comandante, atropelou muito as pessoas Acabou muita gente Acabou muita gente Tchau, tchau!